Fala galera, tamo no Rock in Rio, no preview, vamos mostrar tudo antes pra vocês, o que Daniele? Gente, muita dica, preço, ornitoricos, então vem com a gente, ai eu tô muito feliz, muito feliz, vambora! Cara, a gente tá muito feliz, tamo no Rock in Rio de novo, é a melhor coisa que tem no Rio de Janeiro. Sim! Ó, esse ano tá diferente, daqui a pouco deve abrir aquela arena ali ó, Arena Nave, eu acho que são três arenas abertas esse ano né amor? Isso, três arenas. Vamos mostrar. Aí galera, esse aqui é o palco Sunset! Uhul! Daniele, roda gigante, Daniele! Eu quero! Andamos aqui até o final né amor, da cidade do Rock, está Daniele Zosa. Tirando muita foto! Tirando muita foto! E ali tá o palco Mundo, ó, estão testando as luzes, tem outro palco pra lá que a gente vai dar uma olhada. E tem um monte de coisa, gente, vamos lá, o vídeo vai ficar muito maneiro, vamos acompanhando! A gente tá aqui de frente pro palco Mundo, conforme vocês sabem, hoje é um dia de preview. Tanto que, olha aqui o pessoal, Minatwork, o pessoal trabalhando ainda, acertando os últimos detalhes do festival que só começa no final de semana. Mas Daniele, clube, entra antes! Quando você vem aqui na tirolesa, você ganha uma cerveja aqui embaixo. Temos aqui do lado, Colgate Plax! Vamos ver o que é isso aqui. Tem uma tela ali meio cheia de rebertério né, Daniele? É! Te dá nervoso. Tem aquela famosa foto do anjo, né, que todo mundo tem que tirar, a Daniele já tirou sua foto de anjo. Eu já tirei a minha foto de Beuzebú. Esse stand aqui é do que, Daniele? Camisinha! Olá! Camisinha, olha! A gente tá sugerindo que as pessoas vão fazer o que no Rocker Rio, Daniele? Sexo! Daniele, tá na Bienal? Aham! Vai comprar ali pro Submarino! Amor, quer comprar um short de 300 reais? Não! Out! Então, Daniele, aqui tem um negócio de um joguinho de carro, vai tentar? Vou! Então, vambora! Olha a Daniele rodando, parece um frango de padaria pra fazer a parada ali. Do lado aqui, né, do stand da DHL, você já tem o que, o que, o que, o que? Stand da Natura, né? E Daniele já foi capturada, tá ali, só Jesus. Nossa, a gente tá... Ai, eu tô na canola! O que a gente precisa fumar pra poder deixar isso? Gente, que legal! E aí, amor, comprou o que na Natura aqui do Rocker Rio? Comprei um batom lindo! Eu vou vir no dia do Rocker Rio com ele! Agora, podiam pagar pra gente esse merchan, né? Caraca! Eu ganhei também um batom lindo, olha essa cor, gente, que linda! É a cor que eu tava querendo, olha! Parabéns! Gente, esse lugar que a gente acabou de tirar foto só depois que a gente viu, cara, que era do quê, Dani? Tinder! Gente, vou procurar meu match, ai, deu match! Ó, gente, super bom de acessibilidade, olha aí. O pessoal aqui do Rocker Rio, né, Dani? Sempre dando exemplo aí de inclusão, né, cara? Caros e senhores, no palco Zasset do Rocker Rio, a rainha Elza Suárez! Aêêê! Teste de luz lindo, amor, do palco Mundo! Nossa, que lindo, gente! Olha isso! Gente, lindo demais, demais! Olha, vale a pena vir nesse preview, tá? Muito legal, tá? Lindo demais! Pessoal, vamos falar um pouco sobre a estrutura aqui de banheiro e de alimentação. O palco Mundo, só pra vocês terem uma noção, tá aqui, ó, tá aparecendo lá, mozinho? Olha pra cá! Sim! Palco Mundo, do lado esquerdo do palco Mundo, vocês têm alimentação, né, tem o Habibis, e bem aqui, continuando à esquerda, banheiros. Banheiro e bebedouro! Saiu aqui, amor? Banheiro e bebedouro! Do lado de lá do palco Mundo, vocês têm as lojinhas, tem pobs, né, amor, e tem mais banheiro. Então, lembrando, lado esquerdo e lado direito do palco Mundo, bebedouro, lugar pra comer e banheiro. Vamos dar uma olhada, como é que é o nome daqui, amor? Ragazzo! Ragazzo, vamos ver os preços. E daqui tem o Habibis, vamos ver os preços do Habibis. Pessoal, quando vocês forem comprar em cartão, procura as meninas lindas com o negócio aqui em cima, pague com o seu cartão, cartão de crédito, que aí você paga aqui com o seu cartão e pega o seu lanche aqui, beleza? Pronto, pessoal, aqui do lado do stand do Itaú, achei um bobs funcionável. Vamos ver como é que estão os preços. Ó, pessoal, aqui no Doritos é pra você fazer foto 3D, ó. Galera, vai entrando e lá dentro você pode fotografar. Aí, pessoal, tem o palco agora da Coca-Cola. Gente, no lado esquerdo, o palco da Coca-Cola, mais banheiro, mais bebedor, hein? Legal! Ó, pra galera que é essa odotrista, olha o vídeo da Hero aqui, ó. 0800. Fala sério, pega esse bichinho pra gente, já pegou um em Orlando, hein? Vai, Daniele, vai, Daniele. Amor, quer subir lá, tem a puta que o pariu e cair? Não! O Daniele tá começando a fazer uma das coisas que a gente mais adora, que é piqueniquezinho. Vamos ficar de frente pra Montanha-Rossa, palco da eletrônica. É, Daniele, hora da pausa, porque ninguém é de ferro. Pringles, água, refrigerante, cerveja! Gente, que porra é essa? Eu acho que eu bebi demais, cara. Que que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Meu amor, eu bebi. Eu posso ir na parede de escalada? Desculpa. Ó, gente, esse espaço aqui parece que é novidade. Não conhecia, tem mais música, mais bar. Só pra vocês se localizarem, gente. Olha a roda gigante. Olha o palco de rosto. Olha a distância que a gente tá. Cara, a cidade do Rock esse ano tá gigantesca. Eles abriram um parque do Lico. Tá inteiro. Aqui, pessoal, esse ano tem vários espaços assim, como se fosse um bar, tá vendo? No Rock in Rio. Esse aqui é da Eisenbahn. Tem várias cadeiras, mesas ali em cima pra sentar, ó. Bem bacana, hein? Descemos aqui, tem um palco Just Dance. Aí você vem aqui pra essa arena e adivinha? Arena Game XP. Vamos lá dar uma olhada. Cara, o Rock in Rio sendo um absurdo da mente grande. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá aqui há o quê? 5 horas. Vai fazer 5 horas. A gente não conseguiu ver a cidade do Rock inteira e todas as arenas. Vamos lá. Aqui na arena Game XP, ó. Aquele mesmo jogo do Pac-Man, né? Que tinha na própria Game XP. Que as crianças ficam aqui, né? Correndo. E aparece ali no telão como se fosse o jogo do Pac-Man. Pra quem quiser esperar 5 horas numa fila, a gente tem o The Last Squad, né, amor? Que é o jogo que a gente ficou 5 horas na Game XP pra jogar. A gente pode observar que a fila nunca é pequena, né? Então são 5 horas de espera. Eu não recomendo. Gente, tem mais games aqui na arena. Eu acho que isso aqui vai estar entornado no dia, né? Hoje pelo menos tá dando pra gente ter uma visão geral. O Marcel tá conseguindo brincar! Gente, finalmente. Na Game XP eu não consegui, mas aqui eu tô conseguindo morrer. Puta que pariu. Pode jogar quantas vezes quiser, amor. Não tem ninguém, ó. Ó, que delícia, gente. Ó, que maravilha. Gente, nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia achar que eu ia estar jogando Golden Axe. Um jogo que eu jogava quando eu tinha 8 anos de idade com a minha esposa e com a qual eu tô casada há 23 anos. Caraca, Daniele, vambora. Golden Axe. Bora, bora. Quer que te adeve? Antigamente, né, eu tenho que andar, amor, porque dá pra cá, ó. Eu falava Golden Axe. Ai, ai, Golden Axe. Ah, meu Deus. Eu acho que o que mais valeu aqui, né, Dani? Foi o... Mortal Kombat 11, galera. Eu acho que foi o jogo mais novo, né, que tem aqui. Tá tranquilo de jogar. Gente, nós entramos aqui na Arena Nave. Tem tipo um labirinto de espelhos. É, você já viu que vai ser difícil que isso aqui apareça na filmagem. Vamos tentar. Nós entramos aqui na Arena Nave, só que já são 9 horas da noite. Infelizmente, nós perdemos a última apresentação. Só que assim, né, tem lugar pra 3 mil pessoas. Então, eu acredito que não seja uma atração difícil de você ver aqui no Rock in Rio. Quando você entra, ela fica logo à esquerda. Tá legal? Então, é só entrar e curtir o espetáculo. A gente vai tentar ver no dia 4, quando nós voltarmos. Olha lá, gente, tá tendo o show pirotécnico aqui, ó, o teste do show do Rock in Rio. Em primeira mão aí pra vocês, ó, que legal. Fechando a noite aqui, hein? Que bonito. Fechando a noite aqui, ó, que legal.